Salve rapaziada, bom dia, bom dia Rapaziada, vamos dando continuação aqui na videoaula Parte 3, se eu não me engano Viu rapaziada, iniciando aí um prantel Como montar um prantel, do jeito que eu monto um prantel Parte 3 aí do vídeo Vamos bugar tudo, já inscreve no canal Já deixa seu like aí rapaziada, pra ajudar Já me segue no insta, vou deixar tudo aqui na descrição Rapaziada Rapaziada, esse dia aí eu fiquei muito feliz aí Tem alguns criadores que não gostam, não Tem uns que eu fudido, mas um cara aí Me chamou de Embaixador dos Monstros Rapaziada, é uma honra um apelido desse aí Não fui eu que pus, não veio de mim Seguidor aí, a galera que acompanha Embaixador dos Monstros, rapaziada É um apelido de responsa, de muita responsa Rapaziada, ah, mas tem criador que tá mais aí no mercado Respeito todos eles, né Tem muitos que eu admiro até, me inspiro nos caras Vou falar a verdade, tem criador que eu inspiro, nem sabe Que eu inspiro neles, entendeu? Mas é um apelido carinhoso aí Que a galera pôs Então eu acatei o apelido, muito obrigado aí Tamo junto Então vamos lá, rapaziada Como eu começo meu plantel? Você já montou o seu canil, já tá tudo montadinho, já tá beleza Você tem o espaço, você tem a condição financeira de manter os filhotes Não faço igual eu, que eu comecei quebrado na criação Pra me levantar depois eu tive que Rebolar, fiquei mais quebrado ainda Então tem uma condição financeira, tem a visão Como eu falei no ofício, você não tem visão, não adianta nem mexer com aquilo Eu jogava bola, eu sempre gostei Jogava até bem Mas não era bom, não nasci com o dom pra aquilo Não nasci com o dom pra jogar bola Então, não foi pra frente Então é isso aí, rapaziada Macho ou fêmea? Qual eu compro? Rapaziada, eu subi meio na contramão Eu comecei com um cachorro macho Né, rapaziada Eu tive a sorte De ter uma fêmea depois Pus pra cruzar E vendi os filhotes Depois fui, fui, fui E graças a Deus Mas foi meio que na contramão Talvez se eu tivesse começado com a mãe Foi o meu destino Graças a Deus Deus me deu a honra de conhecer o Bruleibor Que foi o cachorro que levantou o nosso canil aí Bruleibor O brabo, né, velho Bichão aí fechado E tem corrupto de farsa E safari muros Tem um cachorro bem das antigas Ele tá pra fazer sete anos Pra quem não conhece Acho que o Brasil inteiro conhece o Bruleibor, né, velho Bruleibor é o Bruleibor, velho Não tem pra ninguém Hoje no meio do Bru É o cachorro que mais produziu o Bru É o bichão, mano O cara, o cachorro é o bichão De ponto final Então, rapaziada Eu comecei com ele, entendeu Não tive a intenção de pegar o cachorro Pra poder ganhar dinheiro Alguma coisa Meu sonho era sempre ter um cachorro Um pit bonito E um amigo meu me falou Falou Eu vou pra Tem um amigo meu que vai pra aí Vai deixar o cachorro aí Ele precisa que alguém fique com o cachorro Que ele vai construir um canil Depois eu vou levar o cachorro pra lá Só que o Bruleibor é um cachorro Muito temperamental Comigo, graças a Deus Ele levou Então ele já pulou o canil Ele já Vançou e nos outros E ninguém deu conta do cachorro E ele deu certo comigo aqui O cara falou Não vou nem tirar o cachorro daí Vai ficar aí com você O cachorro deu muito certo Enfim, hoje tá aí onde tá Mas aí eu comecei com o macho A mão de obra é dobrada Eu, do meu ponto de vista A mão de obra é dobrada Se você quiser começar com o macho Se você tem a intenção aí De ter um canil mesmo De levar como profissão Você vai ter que largar tudo Se você tiver outra profissão Você tem que largar Se você tiver como Se você tiver intenção Eu aconselho uma fêmea, rapaziada Por que uma fêmea? Porque hoje tem muitos machos aí Vendendo cobertura no mercado Muitos outros machos aí Várias cores Várias tonalidades aí Que você pode comprar cobertura Igual eu te falei Se você trabalha Se você leva um trampo a sério Se você é uma pessoa séria De respeito Uma pessoa que não é caloteira Porque caloteiro não dá certo Na criação Entendeu? Em tudo que você vai fazer, né, velho? Caloteiro não dá certo Vai, paga uma cobertura Combina, né, velho? É, compra a cobertura, né? Cruza de Amei Eu não consigo fazer Eu não faço Cruza de parceria Muito raro Eu fazer alguma cruza de parceria Raro, 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 raríssimo Porque sempre dá B.O., né, velho? Ah, tem uma fêmea Você é uma fêmea de parceria Se quiser fazer O problema é seu Eu não aconselho Eu sou um cara muito sistemático Um cara complicado Um cara que eu levo Tudo na risca, entendeu? Faço o possível Pra ser muito certo Com as pessoas Então, uma vez Quando as pessoas Pisa fora da linha Que ela já me queima Então, rapaziada Começa com a fêmea Depois Não sei a cor que você gosta Se é lilá Se é blue Se é marrom Procura o que você gosta Que você acha que vai dar certo Depois você seleciona Outra fêmea Daquela linhada Procura outro cachorro Pra você cruzar Daí se você quiser Tirar a terceira fêmea Você tira Ah, mas isso aí vai levar Três, quatro anos Mas lógico Eu tô profissionalmente Eu tô Que eu me considero Profissional na criação Eu tô de quatro a cinco anos Eu ainda não fiz metade Dos projetos Que eu tenho intenção Na cabeça em fazer, entendeu? É... Leva anos Aí Se você quiser tirar Só a doura fêmea Depois você segura o macho Cruza no cachorro Segura no macho Cruza naquela fêmea E assim você vai, entendeu? Então essa aí é a terceira Video aula aí, né? Como que eu iniciei Meu plantel Se é com macho Ou com fêmea Qual é a melhor? Pra quem quer levar o trampo Profissionalmente Rapaziada Profissionalmente Ah, eu quero ter um cachorro Só por ter Ah, eu quero ter Eu Eu Se fosse só pra me ter Tanto que eu tenho É... Três Vai ter o quarto macho Que eu tenho Tenho o Lil Bru Bruleiro Braulie E agora o gringuinho Que é filho do gringo aí O gringo júnior Que eu segurei aí Fechado Um camelote Até a tampa Então eu tenho Quatro machos Cinco machos Tenho o Ozzy Osbourne Também Eu tenho o Ozzy Osbourne Que é um trichoco Eu tenho o Braulie Que é um trilhaco Eu tenho o Bruleiro Que é um blue Eu tenho o Lil Bruleiro Que é blue E eu tenho agora O gringo júnior Que é um camelotão Cinco machos Eu tenho Então é isso aí rapaziada Eu particularmente Eu gosto de machos Pela estrutura Também pela Força Pela brutalidade Principalmente Quando é um macho Brutão Igual o blusão Já sai tocando Terror Tudo Eu gosto Assim Nem mais Aí vai do gosto Valeu rapaziada Espero que essa aula ajudou Espero no canal Deixa seu like Que nos sigam no Instagram Tamo junto Fui